Um toque de fé pode extrair Virtude de Jesus e gerar um milagre A unção de Deus despedaça o peito Que está sobre os teus ombros e te faz levantar Você pode se sentir tão pequeno e incapaz Mas a fé é um instrumento que você irá usar E o mar do impossível se abrirá Na autoridade daquele que é digno e pode ser luz de exata Levante sua voz, use a sua fé e continue a lutar Com um tideão que com trezentos fez um exército desmoronar O que eu não posso, o meu Deus pode Só preciso confiar O que eu não posso, o meu Deus pode Aleluia O que eu não posso, o meu Deus pode Só preciso confiar Você pode se sentir tão pequeno e incapaz Mas a fé é um instrumento que você irá usar E o mar do impossível se abrirá Na autoridade daquele que é digno e pode ser luz de exata Levante sua voz, use a sua fé e continue a lutar Com um tideão que com trezentos fez um exército desmoronar O que eu não posso, o meu Deus pode Só preciso confiar Eu não posso, mas Deus pode Eu não sou, mas o meu Deus é Eu não posso, mas Deus pode Eu não sou, mas o meu Deus é Eu não sou, mas Deus tem Sua força e me manter de pé Eu vou, eu vou, eu vou A autoridade daquele que é digno e pode ser luz de exata Levante sua voz, use a sua fé e continue a lutar Com um tideão que com trezentos fez um exército desmoronar O que eu não posso, o meu Deus pode Só preciso confiar O que eu não posso, o meu Deus pode Aleluia O que eu não posso, o meu Deus pode Só preciso confiar O que eu não posso, o meu Deus pode O que eu não posso, o meu Deus pode O que eu não posso, o meu Deus pode Amém